A imagem de um cachorro ao lado do corpo do doutor vem chamando a atenção dos internautas. Depois que o rapaz foi morto, o animal permaneceu sentado ao lado do amigo durante todo o trabalho da polícia e da funerária. O crime aconteceu em Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. De acordo com a polícia civil, Auro Rogério Lemes Mendes, de 32 anos, foi visto discutindo com um homem e imagem de câmara de segurança registraram Scooby correndo atrás do suspeito. O cão foi acolhido pela família do rapaz com uma forma de agradecimento. A lealdade do animal comoveu todos da cidade e eu estou aqui também emocionado. Falar a verdade pessoal, o cão, por isso que todo mundo fala, o cão é o melhor amigo do homem. O cão é fiel às pessoas, o cão é fiel ao seu dono. Então pessoal, eu vou estar deixando alguma frase sobre amizade entre o cão e os seres humanos. Bora lá. or para cima pessoal, tenho focoar do animal. A última vez é cão de raça, o cão tem o que beija, o que rola, o que morre atrás de vá. Aqui tem pedigas, é porque tem cão de gaça. Tem cão que deixa seus pelos canos Tem um fio que se raporei Que não se importa com sua beleza Aceita sua natureza Tem um gigante de um mar que é céu E o meu melhores amigos Melhores amigos Se eu pudesse levaria todos Pra cá